Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá pessoas, eu te vai ouvindo isso. Mais um vídeo no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai, bora lá falar do tema de hoje. O vídeo de hoje é um F... Ah, F. Por exemplo, Filosófico de Star Wars, The Clone Wars, 6ª temporada, episódio 11. Ou 12. Espera. É o 12, não é 12? É o 12. Star Wars, The Clone Wars, 6ª temporada, episódio 12. Mas aí, me errei. Falta só mais um depois desse e depois ter a 7ª temporada que tem poucas frases, tá? Eu tô quase acabando a 6ª temporada. E logo eu vou acabar também a própria franquia de Clone Wars, que é a série animada com as frases filosóficas, entre aspas. As frases de sabedoria. Eu gosto mais de filosóficas, mas em sabedoria serve também. Do Jedi, ou do canon, Star Wars como um todo, tá? A frase de hoje é uma frase muito boa. É uma frase bem complexa, é bem interessante de debater. É muito fácil também de entrar em uma não resposta, porque ela é bem complexa, apesar de ser curta, tá? É essa frase aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tá no título também, vocês já sabem, mas enfim. Em inglês ela fica como Death is just the beginning. A morte é apenas o começo, né? Simples, é muito simples, é muito boa, é muito legal. A tradução do Legendera é a morte é somente o começo. Não sei como errar, né? É difícil de errar a tradução. A morte é apenas o começo. Primeira coisa que você tem que pensar, isso aqui não é tão fácil de definir, tá? Primeiramente que morte pode ser entendido como desfecho, né? Ou no caso, a situação onde algo termina. Se você pensa que a morte gera vida, a morte é o começo. Se você pensa que a morte é o fim da vida, a morte é apenas uma transição pra uma outra energia. Pra uma outra existência. A morte no sentido cósmico, no sentido, digamos, existencial, mais espacial mesmo, no sentido de para além da Terra, né? Ela não é uma coisa que, de fato, pode ser descrita. Porque as coisas não morrem, entendeu? A definição de morte e vida é uma coisa extremamente complexa de se fazer. Tipo, a gente, como eu sempre falo aqui, a gente é baseado em elementos químicos, né? Moléculas, no caso. Moléculas que fazem o DNA. Mas antes do DNA, antes das moléculas fazerem o DNA, elas são por si mesmos átomos. E esses átomos são por si mesmos partículas. E que, por sua vez, são por si mesmos fluxos energéticos, fluxos de campos, não sei. Algum tipo de movimento, algum tipo de informação, né? É o que dizem, né? Que o buraco negro, ele não destrói a informação. Ele pode até puxar a informação e, ao mesmo tempo, expelir a informação, né? É uma coisa das teorias do buraco negro e tal, né? É legal de pensar ou legal de conversar ou de ver videozinhos, né? Na net sobre buracos negros. De todo modo, a morte é um conceito humano. E a morte não é o começo num conceito humano. A morte é o fim. Num conceito humano não tem mais nada além da morte, a menos que você acredite em religião, né? Se for católico, cristão, islâmico, judeu ou algo do gênero monoteísta. A morte, de fato, é o começo, porque você vai transcender. Transcender para um outro mundo, para uma outra dimensão, tá? Uma dimensão além. Uma dimensão extra. E superior também, porque tem que ser além para cima, né? No sentido hierárquico da coisa. Então, a morte, nesse sentido, é o começo. Mas não é o começo de uma nova vida. É o começo da eternidade. Tudo que é eterno não está vivo. Porque não pode morrer. A morte só faz sentido se você tiver a vida junto, tá? Uma vida que termina. Então, se uma coisa não morre, ela não é a vida. Não pode ser vida. Ela é matéria. Ou, talvez, é imatéria. Espírito. Ela é alma, não sei. Mas coisas indestrutíveis, coisas que não são passíveis de transformação. Coisas que permanecem sem se transformar. Sem alteração. Coisas que são eternas, em certo sentido, tá? Porque a alma, ou a mesma divindade, ela tem uma abolição ali, uma consciência, uma vivência. Mas essa vivência é uma vivência da eternidade. E a eternidade não tem morte. Não tem morte, não faz sentido ter vida. Porque sem morte, a vida não faz sentido. Você pode dizer que você é um ser eterno. Que você é um ser imortal. Que você é um ser atemporal. Mas você não pode dizer que é um ser vivo. Porque ser vivo precisa morrer. É a definição de ser vivo. A morte. No Gaimon, também. Um pouco de Sandman aqui, que eu estou lendo o Sandman no Clube da Leitura. A morte de Sandman, ela só existe porque os seres vivos morrem. O perpétuo, que é a morte em Sandman. Que é a perpétua, porque ela tem a aparência feminina. No sentido de as pessoas que estão morrendo veem ela como mulher. Ela, e como jovem, né? Ela é o fim daquela existência. Se tem ciclo de renascimentos, tem ciclos diversos, não interessa. A vida acabou. Aquele corpo, aquela existência, tem um ponto final. Mas, sempre que a morte acontece, ela gera a propagação daquilo que a compõe. Compõe a vida. Quando a vida decai em morte, a vida se prolifera em potencialidade. Por assim dizer. Você pode pensar em entropia. De uma situação organizada, que é o corpo orgânico. E depois um corpo desorganizado, que nada mais é do que a vida no caos. Ou formando outro corpo orgânico também. Alimentando outro corpo orgânico. Quando você tem a morte de um animal, que você se alimenta dele. Como galinhas, porcos, vacas, vegetais, peixes. Moluscos, fungos. Entre tantas outras coisas que você come, porque a gente é o nível. Você está comendo a vida. Mas uma vida que já está morta. Você está comendo a energia de uma vida que não é mais vida. Está comendo a vida de uma energia... Não, você está comendo a energia de uma vida que não é mais vida. Não é nada. Você está comendo a energia de uma vida que não é mais vida. Porque para você comer alguma coisa, ela... Não obrigatoriamente tem que estar morto. Mas tem que estar em processo de desvínculo com a harmonia da organicidade, por assim dizer. Você pode comer carne crua de alguém que está vivo? Pode. Você pode comer a perna de alguém mesmo ele estando vivo? Pode. Você está comendo tecido vivo? Está comendo tecido vivo. Mas o normal é você consumir tecido que está morrendo, apodrecendo. Ou morrer o corpo principal. Ou a estrutura principal que mantém a harmonia orgânica há algum tempo atrás. Você geralmente não come um frango ou um porco depois do abate. Logo depois do abate. Tem tudo o preparo da carne. Você não vai comer cru também, né? E vamos... Gerando sashimi, né? Que é comida japonesa crua. Enfim. Normalmente tem um tempo até você voltar... Voltar não. Até você consumir o tecido que não é mais vivo. Vivo no sentido sistêmico. Mas ainda preservado para ser alimento, né? Então o que você consome está no meio termo. Entre a vida e a morte. Entre a podridão. E a transformação da energia em uma coisa a outra. E essa coisa a outra também é uma decomposição. E a decomposição é a carne ser comida por bactérias, por fungos, por outras coisas. Se não existe nenhum tipo de predador bacteriológico, unicelular ou pluricelular. Pode ser verme também ou coisas diversas. Que deterioram a carne. Ou no caso aquilo que era vivo. A vida então se mantém... Ah, vida não. A morte então se mantém na mesma forma por um período longo, tá? Se você tem, por exemplo, um pedaço de metal. O pedaço de metal vai desgastando pelo vento, pela chuva, por sei lá o que. Ele vai perdendo as características que ele tem. Vai decompondo, né? As partes, em partes menores. Se você tiver um pedaço de carne que não tem micro-organismo para decompor. Ele também vai ter uma ação ali de decomposição. Devido a atrito com o meio ambiente. Se você, por exemplo, jogar um corpo em Marte. Ou um corpo na Lua. Ou um corpo em Vênus. Ele está lá parado por milênios. Ele é como se fosse uma rocha. Se tiver tempestade. Se tiver interação com o atrito, com o vento. Atrito com a areia. Ele lentamente vai perdendo as suas características. E vai decompondo, tirando também a água que vai evaporar devido ao clima, né? Aquilo que é líquido evapora. Porque, enfim, acontece, né? Ou pode não evaporar e manter o corpo em sentido mumificado, né? Que, aliás, é a teoria disso. A mumificação é quando o corpo não decompõe. Quando a carne, ela fica apenas seca. A água, geralmente, é uma coisa que acaba indo para algum lugar. Mas a carne sem água é só uma carne seca. Carne seca é como se fosse uma borracha. É células compreendidas, sem água. É como se fosse um elástico, uma coisa borrachada. É estranho, né? É um tecido. Um tecido sem líquido. Logicamente que você não pode ver esse tecido se você não ver um cadáver mumificado, né? Claro que cada ambiente tem a sua consequência no tecido. Mas se não tivesse alguém consumindo a carne viva para se manter vivo, não existiria vida. Se a vida não comesse vida, não existiria vida. Tirando aquelas vidas unicelulares que comem energia como fotossíntese, fazem fotossíntese com a energia dos fótons ou usam minerais, que são a base da cadeia alimentar, né? As primeiras bactérias também só comiam energia, né? Só comiam metano ou alguma coisa do derivado do metano do fundo do mar, né? Ou as coisas de gases de vulcões, marítimos vulcões da crosta terrestre embaixo do mar. E outros elementos químicos ali, enxofre, outras coisas, junto com a luz solar também. Então eles não comiam vida. Eles comiam aquilo que era, teoricamente, apenas fluxo de informação e energia para juntar ao seu metabolismo de DNA. Que vai replicar a si mesmo ao consumir outros elementos do meio ambiente. Que é o que a gente entende por cadeia alimentar, né? Só que essa cadeia alimentar tem a base no inorgânico, a base naquilo que não é vida. Mas depois que a vida se prolifera para outras etapas, para outros patamares, ela começa não apenas a comer e interagir com energia inorgânica, mas também interagir com energia inorgânica, que são as bactérias que atacam outras bactérias. Ou bactérias mais poderosas que atacam outros seres vivos. Ou vírus, ou protozoários, ou qualquer coisa que tenha algum tipo de complexidade. E vai ficando cada vez mais dinâmico, cada vez mais especializado. Vai fazendo aliança com outros seres vivos e fazendo colônias. E vai criando tecidos. E os tecidos são o quê? São organismos complexos pluricelulares. Compostos por bactérias unicelulares. As células dos seres humanos são o embrião primordial e primeiro, por assim dizer, dos seres pluricelulares. E eles se alimentavam, não sei se outros seres vivos, mas eles tinham um metabolismo próprio ali. Eles criaram certos tecidos especializados, como por exemplo a digestão, o sentido, o sentido não, o tecido respiratório, o tecido sensorial, entre outros tecidos, que nada mais é do que você pode entender como a cadeia evolutiva, né? E essa cadeia evolutiva é a morte da matéria inorgânica que se torna a vida. Por que a morte da matéria inorgânica que se torna a vida? Porque a matéria inorgânica é cooptada, sequestrada, por aquilo que a gente entende por ser vivo. E por sua vez, o ser vivo vai evoluindo, vai se adaptando, vai se metamorfoseando e se alimentando de outros tipos de combustíveis. Combustíveis esses que não são mais inorgânicos, mas sim são combustíveis orgânicos, que nem a gente, a gente não vive de água, mas a gente vive de água sim. A gente vive de água, mas não vive apenas de água, precisa de outros tipos de sais minerais, outro tipo de nutriente. E esses nutrientes são geralmente nutrientes orgânicos, tá? Eu não sei se dá pra fazer apenas uma síntese química de proteínas em laboratório, que não sejam vidas, acho que dá, e manter um ser humano vivo através das proteínas animais, vegetais, das mais diversas, que funcionam como combustível pra encher o tanque da humanidade e manter um ser vivo ou um ser humano vivo, né? Mas de todo modo, essas proteínas, elas são originárias da complexidade da organização da vida, né? Depois o ser humano fica inteligente, aprende a fazer isso no laboratório, mas antes de fazer em laboratório, elas eram originadas da vida. Quando elas são feitas em laboratório, elas são partes da vida, códigos da vida, que funcionam de alimento. Então você pode manter a vida através da morte das proteínas, e as proteínas, por sua vez, são apenas partes selecionadas por cientistas ou por um processo científico histórico, que vai gerar, então, um entendimento do que nutre o corpo humano. E o que nutre o corpo humano é vida, ou talvez coisa inorgânica ou molécula também, como a água é molécula e nutre o corpo orgânico também. É que a água é um elemento que não interage com a gente. O que interage com a gente são os... A poluição da água, é os sais minerais dissolvidos na água, é a água dissolvida em outros tipos de coisa que mata a sede, porque a água pura, H2O, não mata a sede. A água pura te mata de sede, porque você fica com sede e não consegue absorver a H2O. O que você absorve são os minerais que estão dentro da água, tá? Isso é um outro detalhe. Então você vive de coisas inorgânicas? Vive? Mineral é vida? Não, mineral não é vida. Então você precisa de um metabolismo que tenha coisas inorgânicas dentro dele? Precisa, é obrigatório que tenha. Então essa morte é o começo da... Apenas o começo é bem interessante nesse sentido, porque ela de fato, a transformação da matéria em outros tipos de entidade, tipo a transformação do hidrogênio em hélio, em carbono, em oxigênio, em outros elementos químicos, é o começo da morte daquele elemento químico do jeito que ele se comportava, do jeito que ele funcionava, para a sua modificação e renascimento em outro elemento químico ou em outra molécula. Então tudo aquilo que se transforma é morte. E toda a morte que se transforma gera um começo. Não a vida necessariamente, mas um começo. Claro que num contexto de contraste, para fazer sentido humano de existir vida, precisa da morte. E daí a morte é o começo da vida. A morte de uma estrela é o começo de uma vida. A morte de um colapso gravitacional, energético, é o começo da vida. A morte de uma bactéria é o começo da vida. Tudo aquilo que é energia, tudo aquilo que é informação, é o começo. O começo do quê? Da vida também, no sentido conceitual, sociológico, humano. Mas também o começo no sentido mais puro, que é o começo de alguma coisa nova. Então a morte é a transformação constante da energia, da matéria, da existência, da natureza, da informação, em outras diversidades, outros fluxos, outras intensidades, outras variações que são compostas por aquilo que as originou. que agora tem um comportamento, uma vibração diferente. Então a morte entendida desse jeito, puro, ela nada mais é do que apenas a variação possível da existência em suas infinitas pluralidades de forma, infinitas dinâmicas possíveis de existência. E essa frase é isso. Ela é puramente filosófica, no sentido de que ela busca explicar sem definir, sem deixar um axioma, sem deixar a coisa rígida, ela apenas dá um insight de sabedoria e filosofia, um insight de informação, onde você pode entender que o começo tem algo que o gera o começo, algo que é anterior ao começo. E esse que é anterior ao começo é chamado de morte. O que é anterior ao começo, que é o motor inicial, o motor primordial, ou o primeiro motor aristotélico, ele é o motor que é a morte em si. E é por isso que no livro do Sandman, dos Perpétuos, um dos primeiros entes que surge junto aos Perpétuos é a própria morte, é o destino e a morte. Aí depois o próprio sonho, né? É o Dream, mas o Destiny e The Death, em inglês, né? Porque é tudo D, no Sandman, os Perpétuos são iniciais com D. Então a morte, que é Death, ela é o ser que surge por quê? Porque surge a vida. Quando surge a vida, surge o destino, porque seres que não são vivos não têm destino. E quando surge a vida, surge a morte, porque seres que vivem morrem. Tá? E surge o sonho, porque seres que vivem sonham. Estranho, né? Mas até uma bactéria sonha. É, no sentido Gaimon da vida, né? Acho que funciona essa teoria pra ela. Mas de todo modo, essa metáfora de que a morte é o começo, é apenas o começo, porque acontece depois que começa? O resto, tudo o resto acontece depois que começa. Depois que a transformação ocorre, e ela não para de ocorrer, porque a morte, ela é apenas o começo, e ela acontece o tempo inteiro. A cada instante você tá morrendo, e renascendo, ressurgindo. E a cada instante é um novo começo, é um novo recomeço, é uma nova aurora. A cada instante tem um crepúsculo, e uma nova aurora. Um crepúsculo, e uma nova aurora. Constantemente. Tipo, eu morri, acabei de morrer, quando eu começo a fazer esse vídeo, a 14, 17, a 17 minutos atrás, eu era outra pessoa. Agora eu morri várias infinitas vezes, durante todo o percurso de 17 minutos. Eu morri infinitas vezes. Eu mudei infinitas vezes. Eu me locomovi, eu me transformei em infinitas vezes, durante 17 minutos temporais, enquanto eu tô fazendo o vídeo. Então eu tive a morte, e eu recomeço a morte, eu recomeço desde que eu comecei a fazer o vídeo. Então é apenas o começo. Toda vez que eu morro, eu começo de novo. Eu morro e começo de novo. Onde tá a vida? Na soma de tudo. E a soma de tudo não é eu. A soma de tudo é desde o começo do universo. É antes do começo do universo. É antes de tudo. É o infinito antes de tudo, quando não tem começo. O começo é quando não tem começo. E a morte é uma constante de transformação, que não tem fim. E quando eu deixar de ter a forma orgânica nomeada como o ser humano, quando eu bater as botas, eu não acabei. Porque a morte é apenas o começo. Começo do quê? Escolhe aí. Pode ser o começo de uma vida transcendental no paraíso? No inferno? No limbo? Pode. Pode ser a reencarnação? Pode. Pode ser a ausência completa de consciência e só a matéria inerte vagando pelo cosmos infinitamente? Pode. Pode ser o que você imaginar. O que você imaginar pode ser. Você não tem autoridade ou credibilidade ou qualquer tipo de valor ou conhecimento real, porque você não é Deus, para saber o que acontece. E mesmo agora, nesse instante, você não sabe o que acontece. Você é apenas um delírio chamado existência. Você é um delírio chamado existência. E morre o tempo inteiro. E renasce o tempo inteiro. Assim como eu. Então estamos aqui apenas no começo e o começo não tem fim. E o começo não começa. Então essa frase é muito legal. Tá? Mas ela cai para as minhas aspirações. As aspirações de não resposta, né? Onde eu começo a falar essas frases que tem caos, né? É parecido com o budismo, porque eu sou influenciado por budismo, mas eu fazia isso antes já de conhecer o budismo, tá? Mas é... Eu apenas adaptei a minha linguagem aos conceitos budistas porque estudei budismo na faculdade. Entre outras coisas. Mas, enfim. E é uma coisa que é uma tendência minha faz anos, desde a adolescência. De tudo mal, eu sempre fui meio pirado assim. E eu sempre gosto de coisas que têm ciclicalidade infinita. Eu adoro isso. Então, maus aí, mas o vídeo acaba aqui. Até a próxima morte. Até a próxima renascimento. Até o próximo começo, porque as coisas sempre começam e nunca acabam. E quando acabam, começam porque elas são a mesma coisa. O fim é o começo e o começo é o fim. É isso. Bom, até mais aí. Falou, grato pela presença. E até a próxima EFE de anime, tá? Valeu, galera. Até mais.